Foi o Portal Norte de Notícias. Estamos aqui na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Viemos acompanhar e saber mais detalhes da prisão de um homem de 48 anos que abusava sexualmente de uma mulher de 28 anos que possui deficiência intelectual. Além disso, também foi acusado por extrupar mais três crianças. E quem dá mais detalhes de como aconteceu toda essa prisão e quais são os procedimentos agora, daqui pra frente, é a delegada Joyce Coelho e o doutor Márcio André. Bom, em fevereiro de 2019, nós recebemos a primeira vítima, uma adolescente de apenas 14 anos, relatando que o marido de uma tia materna abusava sexualmente na infância, a partir dos sete anos, ou seja, fazendo esclavos desde 2011. E esses abusos, ela só foi se dar conta que vinha sendo abusada sexualmente após uma palestra na escola. Então, feito esse primeiro atendimento dessa vítima, posteriormente, chegou pra gente mais duas primas com as idades entre 16 e 18, todas com um relato mais ou menos parecido de abusos sexuais na infância, inclusive abusos sexuais em conjunto. E aí nós acabamos detectando que se tratava de um abusador intrafamiliar e intergeracional também. Quando ele abusa várias pessoas da mesma família, em março, chega pra gente uma enteada dele por problemas de deficiência de metal. O 28 anos de idade, aí, relatou uma longa trajetória de abusos. Então, em consequência da gravidade desses fatos, pra retirar essa pessoa do meio familiar e também da sociedade, nós representamos pela prisão preventiva dele. Entretanto, desde o ano passado, ele encontrava-se em local incerto. Ele era considerado foragido e somente foi preso no dia de ontem pela equipe do Jardim Kittif, doutor Márcio André. Nós recebemos a informação de que havia um cidadão escondido depois da barreira, mais precisamente no quilômetro 4 da BR-174. Nós verificamos a procedência da informação. Realmente, esse cidadão denunciado apresentava um mandado de prisão expedido em seu desfavor. Nós fizemos o levantamento do local em que a denúncia apontava como sendo o esconderijo dele. E, na manhã de ontem, logo no início da manhã, nas primeiras horas, nós fizemos a captura dele. Eu sou a Lili Vindade, do Portal Norte de Notícias.